Salve, salve rapaziada, começando aí mais um vídeo aí pro canal Pra quem conhece já tô aqui na minha barbearia, certo? Já deixa seu like aí, curte e compartilha aí com geral Comenta aí no vídeo o que vocês estão achando do canal, dos vídeos Deixa nos comentários aí que tipo de vídeo vocês querem também, fechou? Pra quem viu aí no vídeo anterior, eu fiz esse aí Eu mesmo que tô fazendo rapaziada Pra quem não tem uma condiçãozinha aí Muito bom pra ficar pagando um monte Pra fazer um desenho Essa parede eu pintei de preto e tô fazendo isso aqui Não terminei, eu vou colorir ainda Só passei a tinta branca ainda E isso aqui eu pretendo colorir também, rapaziada É... Sei que tá também na sua barbearia aí Se já tem, eu tá pensando em montar uma Deixa um aspecto mais... Recomendo deixar um aspecto mais limpo, rapaziada Mais assim, vivo, né? Com bastante cores, não é uma coisa muito apagada Eu ainda vou pintar Pra eu pintar, tô me planejando Aí eu coloquei um adesivinho ali só Fruto do meu suor E tá ligado Coloquei aqueles quadrinhos ali, ó Pra quem não sabe E ali, rapaziada Ali é um negócio de pendurar chave Essas coisas, entendeu? Tem até uma frase Se o senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Entendeu? E colher ali sobre É... Eu tenho uma maquininha, né? Então, os clientes Aqueles cartão que aceita ali na maquininha E aqui é o meu esquadro Coloquei um roxo aqui, rapaziada É um quadro diferente Que eu já tinha em casa É de um carro E eu não coloquei mais pra cá Porque ali já tinha um... Já era um quadro ali antes Bem antes Então já tinha um negócio fixo ali Eu só coloquei Mas eu vou mudar pra cá também Junto com aquele ali E muitos que tem dúvida aí Ou podem até perguntar Se compensa Se nuca, bilhar Na barbearia Se atrapalha ou não Se rende um dinheiro ou não Rapaziada Vou falar pra vocês Compensa, compensa É só não deixar É... Assim, virar bagunça, né rapaziada Por quanto que um dia Sua barbearia vai estar cheia Você tem que Atender todo mundo Então você tem que deixar já Uma coisa pré-definida Assim O valor da ficha Se é alugada Ou se é sua mesmo É... Se vai ser Gratuito pra quem Cortar o cabelo Se é sua Ou se é alugada Quanto que é o valor da ficha Certo? Mas isso é É um entretenimento Para os clientes, né? Como eu ainda não tenho TV Então é um... Entretenimento Para o cliente Respirando Pelo menos tem alguma coisa Para jogar Vai investir ali Para ler Tem uma água Ainda não coloquei Um café Mas vai ser um café ali Vou colocar uma bancadinha Então eu recomendo Tem gente que tem É... Fliperama também Eu não pus muito Porque... Porque aqui o pessoal É mais conhecido Joga mais sinuca mesmo Então eu optei Pela sinuca Mas eu acho que compensa sim Dependendo Dá pra você lucrar um pouco Tem gente que vem aqui Corta o cabelo Joga Clientes meus mesmo Colegas meus E no resto da semana Como já cortou o cabelo Continua julgando Porque gosta Entendeu, rapaziada? Acaba que é uma diversão E sempre tá tendo alguém Na sua barbearia, rapaziada Importante O fluxo da sua barbearia Ainda mais que você tá começando também É sempre tá Tendo alguém dentro Julgando Cortando o cabelo Ou seja Sentado Eu vendo cerveja aqui também Bebidas assim Então Sempre você tá Tendo o seu ponto cheio O seu ponto tá visível Certo? Tá bem aparente Então isso tudo conta, rapaziada Então eu prefiro que vocês Peço que vocês deixem uns comentários aí Se vocês estão gostando do vídeo E que tipo de conteúdo Vocês querem que eu trago aqui Que tipo de vídeo Vocês querem que eu explico O que eu fiz A barbearia Que eu mesmo fiz O que eu pretendo fazer ainda Alguma dica Que vocês quiserem deixar aí também Então sempre tá tendo Alguma coisa pra fazer Né, rapaziada? Então o vídeo foi mais explicativo assim Certo? Se quer novo aí Assiste os vídeos de anterior também Pra você tá sabendo Tudo que eu faço E tem vídeo Como era antes Aí na barbearia Certo, rapaziada? Pretendo mudar muita coisa ainda Mas esse aí Tá ficando Como tá ficando a bancadinha É isso É nóis, rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau